do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral que estão governando de fato no Brasil hoje. Eles governam, eles estão acima do parlamento, estão acima do poder executivo. Nós chegamos num momento tão grave da história do Brasil que Lula não é o maior dos problemas. Inacreditável, mas Lula não é o maior dos problemas. A tartaruga só tá lá em cima do poste porque alguém botou ela lá. Que sozinha ela não subiu. Legenda Adriana Zanotto